Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nós vamos aqui para mais um dia de oração da campanha de... deixa eu mostrar aqui para você. Parnassá, meu Deus do céu, estava vendo aqui irmãos, esses papéis aqui dos primeiros pedidos que eu imprimi, não sei se vai dar para ver, chega a estar amarelo, não dá para ver muito bem não, né, olha, 2020, 2021, meu Jesus amado. E é isso aí irmãos, olha, somando isso tudo e toda semana eu entro lá e pego mais alguns, se esse tanto de gente aqui tivesse até o final da campanha, eu estava dando glória a Deus e aleluia, muitos já desistiram. Como que você sabe pastor, eu vejo pelas visualizações dos vídeos aí, simplesmente acabou, né, começo da campanha era 4 mil visualizações, até 5 mil teve vídeo que chegou e até mais, mas aí agora é 1.500, 2.000, rastando 2.000 e pouco, né, são pessoas que acompanharam durante um tempo e desistiram, mas glória a Deus por você estar aí, firme e forte. Antes de qualquer coisa aqui, eu quero informar para você que está rodando uma live aí, né, uma live é 4 partes, eu vou rodar a terceira hoje, tá, terceira parte da live que é dar uma campanha de Abraão, a fé absurda, milagres impossíveis, tá, eu vou deixar o primeiro link nas descrições e a live, você saiu aqui do vídeo, né, você vai lá encontrar a live que já está rodando aí horas e horas, eu tô gravando aqui em casa, irmãos, que eu tive que fazer uma viagem aqui no interior, né, cidade aqui de 3, 3, dá umas 2 horas e meia, indo devagarzinho, como a gente vai, dá umas 3 horas, 3 pra ir, 3 pra voltar, e aí não tive tempo de ir no monte, que normalmente eu vou de manhã, né, mas não tive tempo, por causa dessa viagem que apareceu pra gente ir, tá, então quando você estiver assistindo a live, provavelmente eu já tô voltando pra casa, a live não, o vídeo, né, de parnaçar, a live é o que você vai assistir, primeiro link nas descrições, tá bom? Então, meu irmão, você que ainda não é inscrito no nosso canal, minha irmã, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Faça isso agora, siga a nossa página, você que tá aqui no Facebook, curta a nossa página, compartilha aí com todo mundo nas redes sociais, tá? Não se esqueça, eu vou deixar o segundo link nas descrições, a oração da manhã com a pastora Cleisa Lustosa, que tá uma benção a campanha, o povo já tá falando aqui, tá? Hoje foi postado o vídeo, todo dia de manhã vai ser postado, e também o terceiro link, tá? Que é a campanha que nós vamos dar continuidade na segunda-feira, já tem o primeiro dia, que é o dos despojos de guerra, tá bom? Então, tudo isso pra você estar acompanhando aí de conteúdo aqui no nosso canal, ok? Vai marcando o seu joinha nesse vídeo, o seu gostei, deixando o seu like, e bora lá pra oração. Primeiro período de oração, você sabe, né? Você vai orar juntamente comigo. No segundo período, eu oro por você e apresento todos os pedidos aqui de Parnassá, ok? Oramos, diga assim comigo, ó. Senhor Jesus, mais uma vez, neste propósito de oração e de campanha, nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti. Senhor, toca, toca o nosso espírito, o meu espírito, e ativa o dom de Parnassá, as riquezas. Senhor, vem e toca-me de uma forma especial. Espírito Santo, vem e toca-me. E neste momento, que todo o fluxo financeiro da glória de Deus se conecte a mim, ao meu trabalho, a profissão, a profissão, empresa, negócios, causas, e tudo aquilo que é fonte financeira, que é uma forma de uma bênção financeira, vim sobre a minha vida. Senhor, muda a minha sorte, como a sorte de Sião foi mudada. E que neste momento haja operações de maravilhas, de milagres. E aqueles mesmos milagres quânticos, de multiplicação. Farinha da panela, azeite da botija, os pães, os peixes foram multiplicados. Que os ganhos, os resultados financeiros se multipliquem. Senhor, que toda miséria, pobreza, dívida, falência, escassez, privação, provação, toda humilhação financeira. Que todo este mal seja destruído. O espírito que amarra, que tranca, que bloqueia, repreendemos agora. Em nome de Jesus, sai. Porque eu tomo posse dos milagres financeiros. Em nome de Jesus. Amém? Vai marcando joinha. Vai marcando gostei. O quarto link, olha o tanto de link que eu falei pra vocês aqui, né? O quarto link nas descrições é a playlist dessa campanha. Onde você encontra todos os vídeos que já passaram pra você fazer a campanha. Independente do dia, do ano, da época que você encontrou essa campanha. Pode fazer. Aí, o mundo espiritual já foi agitado. Então, está sendo, né? Cada vez que você ora nessa campanha, isso reativa essa unção. E as bênçãos vão vir. Direto eu passo testemunha aqui de gente que fez as orações de 3, 4 anos atrás aqui do canal. E está recebendo bem esse milagre. Porque o segredo é orar. Oração nunca fica velho, irmão. Tá? No mundo espiritual não tem esse negócio de tempo. Tá? Então, é sempre real. Ok? Marca o joinha. Marca o gostei. E não esqueça de visitar a live que está rodando aí no canal. Dado milagre impossível. É uma campanha que nós fizemos aqui. E está uma bênção, tá? Eu botei tudo de volta dentro do saquinho. Vou deixar aqui do lado aqui da minha mão. Vou colocar a minha mão aqui em cima. Você ora daí. E eu oro daqui. Oramos? Então, Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor. Visita cada pessoa, Pai, nessa campanha de Parnassá. Cada homem, cada mulher, cada pedido, cada propósito, cada e-mail que foi enviado, WhatsApp, tudo, Senhor. E libera, Pai. Libera o fluxo financeiro da Tua glória, Pai. Libera essas bênçãos que essa pessoa está gerando, Pai, nessa campanha. Libera. Eu tenho orado, Pai, pedido ao Senhor para visitar as contas bancárias. Saldos que estão negativos, torne-se impositivos. Saldos que estão pouco, multipliquem-se. E saldos que está zero, não tem nada. Pastor, a minha conta está vazia. Então, que você receba agora a operação de milagre criativo. Criar é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, se não existe, se não tem, está zerado. Receba agora saldo na sua conta bancária. De cem, de milhares, de centenas de milhares e de milhões. Recebe. Da mesma forma que Jesus operou o milagre. E sempre quando a Bíblia mostra milagres de multiplicação, sobra, porque é abundante. Senhor, dos cestos e dos pães, sobrou cestos cheios, 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 cheios. Matou a fome e ainda sobrou. Eu profetizo, Pai, que os milagres na vida financeira, no geral, dessa pessoa, vão ser tão grandes, Pai, mas tão abundantes, que vai dar para ele realizar o sonho, pagar a dívida, ela, ele, Senhor. Vão ser tão beneficiados, Pai, que vai sobrar. Vai abençoar a obra, vai abençoar pessoas, vai abençoar muito. E ainda vai sobrar. Eu creio, Senhor. Eu creio, Espírito de Vida. Charabacantoromassu. E todo Espírito que amarra, que tranca, que bloqueia, que dificulta, eu repreendo agora. Profetizo a venda dessa propriedade, ou quem está alugando vai alugar. Eu profetizo a causa de pensão, de indenização, de aposentadoria, benefício, herança. Causa trabalhista, seja liberada agora. Que haja a porta de emprego, que ela se abra. Senhor, que haja muitas vendas, muitos contratos assinados, muitos clientes entrando em contato com teu filho e com a tua filha, querendo o produto, querendo a mão de obra, querendo, Pai, aquilo que o teu filho tem oferecido, meu Pai, para trazer para a vida dele e para a vida dela, Pai, o fluxo financeiro. Nós declaramos milagres nessas áreas, Pai, operações divinas. E determinamos também que tudo que impede isso acontecer, trabalho, feitiçaria, magia negra, voodoo, macumba, toda essa força de demônios, cortador, migrador, devorador, destruidor, tranca-rua, tranca-tudo, eixo do lodo, da lama, da vala, todos esses demônios sejam destronados agora. Vá embora. E que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, e tome posse, Senhor. Recebe todos os pedidos, Pai, desta campanha e honra os teus filhos em nome de Jesus. Amém. E amém, então. Glória a Deus. Provavelmente, irmãos, amanhã a oração também de Projetando 2021. Vou gravar aqui também. Tá? E vai ser bênção. Ok? Marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixa o seu like, vai lá visitar a live, tá rodando aí, primeiro link nas descrições, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.